Música Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje com muita alegria recebendo pela primeira vez aqui o nosso amigo que veio de Vila Velha no Espírito Santo, Horácio Augusto Mendes de Souza. Ele está em Goiânia para lançar o seu primeiro livro espírita, que é o Compartilhar Deus, que nós temos a alegria de lançar pela Fé Ego Editora. Você acompanha ainda os outros quadros do programa, Tira Dúvidas com Eusia e Eusita, a Dica de Leitura da Semana, o Momento Cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno Espiritismo na sua TV foi feito para você. Fique conosco. Música Hoje nós temos a alegria de receber aqui, pela primeira vez, Horácio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo à Federação, bem-vindo à Goiânia, bem-vindo ao nosso programa Encontro Fraterno. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento especial, do lançamento do livro, nosso primeiro livro espírita, desse tema tão importante. Pois é. E compartilhar Deus. Você contou para mim, eu achei muito interessante, eu queria que você compartilhasse com os nossos amigos telespectadores, como é que surgiu a proposta desse livro, Compartilhar Deus. Na verdade, a proposta do livro, a ideia dele inicial, era ser um projeto para a evangelização infantil juvenil. E depois, no decorrer da execução do projeto, nós percebemos que a dimensão dele poderia ser muito maior. Porque também a gente não pode pensar em evangelização infantil juvenil sem o envolvimento da família. Porque, na verdade, nós temos a convicção que a evangelização acontece no dia a dia. E a casa espírita é um complemento, é uma parceira da família nesse processo de auto-evangelização e evangelização do grupo. Então, a ideia era fazer um trabalho que pudesse reunir a família em torno dele, e com reflexões a respeito dessa relação, que muitas vezes não é de fácil assimilação para nós, que é a relação homem-Deus, família-Deus, qual é o nosso papel diante do divino. Então, a partir daí, nós tentamos desenvolver um projeto que fosse para a família. Uma leitura simples, uma leitura fácil, mas sem perder a densidade, o conjunto de conhecimentos e conteúdos já trazidos pela doutrina. Então, a ideia foi fazer algo bem simples, mas sem se afastar das propostas do evangelho, e sem se afastar da proposta da própria doutrina dos espíritos. E quando você trabalhava com esses jovens, no livro você traz diversos assuntos, diversos temas, sempre sob essa ótica do compartilhar. Por que desse título, Compartilhar Deus? Porque o compartilhar é algo que está muito relacionado à nossa realidade, porque os jovens, por exemplo, se utilizam das redes sociais para compartilhar. Mas a nossa vida, na verdade, a vida em sociedade é uma experiência compartilhada. Então, daí a provocação desse tema. O que seria compartilhar Deus? O que nós temos para compartilhar a partir do nosso encontro com o divino? E aí a nossa ideia era trazer temas cotidianos, temas, muitos deles, que não faziam parte da realidade social, quando a codificação espírita veio ao lume, com o Livro dos Espíritos, em 1857, mas temas que hoje se encontram na nossa realidade social, na realidade das famílias, e que, embora não fossem realidade na época da codificação, encontram as suas respostas nos alicerces, nos princípios da doutrina espírita. A ideia era fazer essa ponte, então, e verificar. Como a doutrina dos Espíritos, ela equaciona, nos dá diretrizes para equacionarmos essas situações, esses problemas que são problemas da nossa vida hoje, da nossa vida no século XXI. E esses temas que você desenvolve no livro, você teve a oportunidade de trabalhar esses temas junto aos jovens? É, inicialmente nós começamos esse trabalho, e muitos dos temas, como o livro trabalha com situações cotidianas, com acontecimentos, muitos deles também, são histórias que nós tivemos a oportunidade de conhecer a partir de palestras que proferimos, e depois éramos abordados por pessoas que assistiam a essas palestras, e se sentiam à vontade para trazer os seus conflitos, os seus dramas, e depois nós tivemos a oportunidade de, a partir dessas situações concretas, verificar quais seriam as diretrizes de segurança que Deus, o próprio Cristo, por meio do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, poderiam nos oferecer para o equacionamento, para a solução desses problemas. Então, e sempre com a perspectiva, com o pano de fundo da família. Como é que a família enfrentaria esse ou aquele desafio, esse ou aquele conflito que hoje acontece no seio da sociedade, e muitas vezes se reflete no interior das famílias, os conflitos de relacionamento entre pais e filhos. Então, foi nessa linha que a gente tentou partir para as abordagens do Compartilhar a Deus. E a seleção de temas que você fez, fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, o que ela vai encontrar no livro, como conteúdo interessante? Ela vai encontrar muita coisa boa. Ela vai encontrar temas que nos afligem, que na verdade afligem a humanidade desde muito tempo, mas que hoje no século XXI se apresentam com uma configuração especial, com uma questão da liberdade de escolha, da tolerância, da coragem. Como é que nós entenderíamos esses valores? A luz do Evangelho, a luz da doutrina dos Espíritos. O que é ser corajoso hoje? O que é ser tolerante? O que é trabalhar? Então, são valores que na realidade compõem as leis universais de Deus, que já estão inseridos em nós, e que nós devemos aproveitar a oportunidade de agora, sobre os esclarecimentos da doutrina, para trabalhar esses valores, a começar na própria família, que é o núcleo fundamental, o ponto de partida, para trabalhar as nossas potências divinas, e a partir daí poder, efetivamente, começar a amar o próximo que não se encontra na nossa estrutura familiar. Porque se a gente não consegue amar aqueles que se inserem, que foram inseridos por Deus, que Deus compartilhou conosco, numa estrutura chamada família, como é que nós vamos amar o próximo mais distante, né? Aquele que é o nosso colega de trabalho difícil, aquele que a gente encontra dentro da casa espírita, ou no movimento espírita, no exercício das nossas profissões, o nosso vizinho. Como é que nós vamos compartilhar essas virtudes que são nossas, se nós não conseguimos vivenciar essas virtudes dentro da pequena estrutura da microcélula social, que é a família? E pensando nisso, um fato que também me deixou muito feliz, não é? Quando nós recebemos o seu trabalho, foi a participação do Eduardo, não é? Seu filho, jovem, que também participa do livro Em Qual Autoria? Eu quero falar com você sobre isso, mas nós vamos antes para um breve intervalo, e voltamos daqui a pouquinho. Até já! Olá, eu estou aqui para fazer um convite irresistível para você. O que é que você tem para fazer em 2017, do dia 25 a 28 de fevereiro? Eu sei! Venha para a Goiânia. Nós estaremos aqui juntos no 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás. Venha saber o que você pode fazer para melhorar a vida, porque o tema central é vida, desafios e soluções. Esperamos você! A dica de leitura de hoje é a arte de educar. Nesse livro você pode encontrar a referência para a evangelização da infância, falando sobre o desenvolvimento da criança, aprofundando a atividade com os bebês, e ainda algumas pinceladas sobre a repercussão desse trabalho nas outras faixas etárias. Tem também uma parte especial sobre a evangelização no ventre. Fica a dica! Estamos de volta hoje falando sobre compartilhar Deus. De que forma que nós podemos, no nosso dia a dia, compartilhar aquilo tudo que Deus nos ensina, as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E conosco, conversando sobre isso, o autor do nosso livro, Compartilhar Deus, Horácio. E nós falávamos, Horácio, sobre a participação do Eduardo, que é seu filho, que agora está com 17 anos, mas que quando escreveu estava com 16, também sendo um coautor do livro. Como é que surgiu isso? Foi um incentivo seu? Ou o Eduardo que teve a iniciativa de também escrever? Na realidade, o Eduardo, como ele é um jovem bastante atuante no movimento espírita, eu fiz o convite a ele, a provocação, porque ele fala muito bem, embora não estou falando isso porque ele é meu filho, mas ele escreve muito bem, tem uma facilidade para a escrita, talvez até por aurir esse exemplo dentro da nossa própria casa, porque tanto eu quanto a Diana, minha esposa, temos essa facilidade por conta das nossas profissões. E aí eu fiz o convite, ele aceitou, e graças a Deus foi um projeto bem sucedido, e eu acredito que os jovens têm um potencial extraordinário, muito a oferecer. A vontade de viver, e associada a essa certa inocência em relação ao porvir, mas também uma motivação muito grande pelo agora, eu acredito que eles têm muito a oferecer para nós nessa grande transição pela qual nós estamos passando. Então, o fato dele estar envolvido nesse projeto é uma grande alegria para nós, porque, de certa maneira, como ele também, desde criança, já conhece, já vem sendo familiarizado, envolvido com a doutrina dos Espíritos, isso, de certa forma, é uma etapa importante na formação dele também. Então, nós ficamos muito felizes de poder ter a participação dele, a ideia é inseri-lo cada vez mais nos nossos projetos futuros também, nos escritos futuros, inseri-lo também. Enfim, nós ficamos muito felizes com essa participação dele. E ele foi bem sucedido, então, é uma alegria. E a gente acha muito bacana, porque isso que você fala, da valorização desse potencial do jovem, quando nós acordarmos para isso, e eu digo isso muito para nós espíritas, nas nossas casas espíritas e no movimento espírita, o quanto esse jovem tem para colaborar conosco. Mas o livro, ele é um livro para jovem, ou ele é um livro para qualquer pessoa? Quem que vai se interessar pelo Compartilhar Deus? Qualquer interessado vai se interessar. Na verdade, é um livro que ele... É um livro feito para a família. É um livro feito para o jovem, é um livro feito para as pessoas mais velhas, para as pessoas que tenham interesses, interesse, vontade de saber, de entender como é que se dá, como é que Deus compartilha essa gama de oportunidades para que a gente possa se educar, para que a gente possa se melhorar. Então, como é um livro, e a gente sabe que no movimento espírita, muitas pessoas, inclusive já nos disseram isso, muitas pessoas têm até interesse, vontade e disponibilidade de estudar, mas às vezes se depara com uma literatura que essas pessoas consideram, literaturas mais densas, escritos mais difíceis, e aí a aproximação da doutrina não fica tão fácil. Então, a ideia é escrever algo bem direto, a partir de aquilo que Chico Xavier chamaria de casos, a partir de casos concretos, de situações cotidianas, para que o leitor, independentemente da idade dele, ele possa se identificar com aquela problemática, com aquela situação concreta trazida pelo texto do livro. E dali, a partir dos conhecimentos que são trazidos, das propostas do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, e são trazidas no livro, a partir dali, internalizar aquele valor e poder continuar a sua trajetória, seja considerada individualmente, seja como membro de uma família, membro de uma comunidade mais ampla. Então, é para todas as idades, para todas as gerações, é um livro para pai e filho lerem juntos, é um livro que talvez possa auxiliar no Evangelho do Lar, porque ele discute temas que estão na ordem do dia, guerras, conflitos, intolerâncias, chamadas de intolerâncias religiosas, reality shows, como é que nós encaramos esses programas, a luz da doutrina espírita, Então, são abordagens que nós consideramos abordagens contemporâneas e que certamente vão acrescentar para as nossas reflexões, para os nossos desafios do dia a dia. É, eu digo que quando eu li o livro pela primeira vez, eu também gostei demais, achei a leitura muito boa, muito gostosa de se fazer, e pensei em um livro para o Evangelho no Lar, em que a família pode ler reunida, porque realmente ele fala ao coração de cada um. E nós sabemos que durante toda a nossa vida, nós nos vemos diante de situações em que nós somos obrigados a escolher, a fazer escolhas. Como é que você vê essa questão? Porque você tem também um capítulo no livro que fala sobre o livre-arbítrio, essa questão das escolhas. De que forma que Deus pode nos ajudar nesses momentos em que muitas vezes uma escolha que nós fazemos, se ela não foi a escolha acertada, nós teremos consequências, às vezes até para outras reencarnações, mas não só para essa. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Na realidade, Deus, quando nos criou, espíritos imortais, simples, ignorantes, sem conhecimento, Ele nos dotou, no nosso íntimo, no nosso coração espiritual, podemos dizer assim, numa linguagem figurada, Ele nos dotou de leis divinas, leis fundamentais, que a partir do nosso desenvolvimento enquanto seres espirituais, nos ajudaria a melhor desenvolver essa liberdade de escolha. Então, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho, é um convite ao exercício responsável dessa liberdade de escolha. Eu gosto sempre de lembrar de Chico Xavier, que é citado no livro, em várias oportunidades, e o princípio, a lei do livre-arbítrio, também é abordada em vários capítulos, mas que nós sempre temos, independentemente dos nossos equívocos atuais ou passados, em quaisquer setores da nossa vida, do nosso comportamento, nós temos sempre a oportunidade, Deus, enquanto nosso Pai, Ele sempre nos dá a oportunidade de seguirmos adiante, fazendo diferente do que fizemos até agora. Então, acho que essa é a grande proposta do Evangelho, é a grande proposta da doutrina dos Espíritos para as nossas vidas, é poder recomeçar, ninguém, como dizia o Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E o livre-arbítrio, ele é uma grande ferramenta para que nós possamos tomar, fazer escolhas responsáveis, não só em nosso próprio benefício, mas também em benefício do grupo, em que nos inserimos, porque também não podemos esquecer da lei de sociedade, que também é uma lei fundamental da vida. Ou seja, aquilo de que faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, nesse momento tem muito valor aí. Exatamente. Allan Kardec até vai perguntar aos Espíritos, na questão Salvingano 632, ele vai perguntar, mas qual seria a diretriz de convivência apropriada entre as criaturas humanas? E os Espíritos vão responder, vão nos advertir, nos recomendar a lembrança desse ensinamento do Cristo. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. não faça aos outros aquilo que você não gostaria de ser destinatário também. Muito bem. Nós vamos novamente para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos para mais bate-papo com Horácio. Até já. Programa Encontro Fraterno da nossa FEGO. Hoje, para responder ao questionamento feito pelos nossos telespectadores, vamos contar com a presença de Osita Melo Quinta. A pergunta que nos chegou, eu vou dizer agora a ela, e você vai aguardar a resposta. Como ser espírita na teoria e na prática? Eu zito. Excelente. Está aí uma pergunta onde se joga por terra o ditado que diz o seguinte, a teoria é uma, mas a prática é diferente. Em termos de doutrina espírita, negativo. A gente observa o seguinte, que toda boa prática deve ser iluminada por uma boa teoria. E nós temos uma excelente teoria. O que resta ao espírita entender? Não basta apenas conhecer. É necessário conhecer para compreender e vivenciar a doutrina espírita em espírito e verdade. Porque se não for assim, nós seremos sempre os mesmos, que temos todo o conhecimento, que temos toda a teoria que abraçamos, mas na verdade, na hora de vivenciar, na hora de praticar, nós esquecemos a consciência, nós esquecemos as revelações, nós esquecemos a própria responsabilidade. Então pense nisso. Doutrina espírita, conhecer para compreender e vivenciar. Aí sim, nós estaremos no caminho reto da própria ascensão. Você assistiu ao programa Encontro Fraterno. Para que possa fazer seu questionamento, tome nota do e-mail pelo qual você vai mandar suas perguntas. tiraduvidas arroba fego ponto org ponto br Obrigada. Estamos de volta hoje falando sobre Compartilhar Deus, que é o novo livro lançado agora pela editora Fego. Nós estamos aqui com o autor, na verdade, um dos autores, que é o Horácio Augusto Mendes de Souza. E muito gostoso, né, Horácio, falar sobre esse tema. E você também traz no livro a questão dos reality shows. Não é? E nós vemos que isso realmente de repente é um modismo, né? Nós às vezes estamos nas ruas e as pessoas estão conversando e discutindo algo que aconteceu na casa, na noite passada ou na semana passada. Por que isso acontece na sua visão? Por que às vezes nós estamos interessados em observar uma situação que é artificial, que foi criada, mas que expõe de forma assim tão clara as nossas dificuldades de relacionamento humano? Sim, na verdade o reality show ele é um espelho da realidade da vida, da nossa vida contemporânea. Porque nós vivemos infelizmente ainda como nota característica de um mundo de provas e expiações a caminho de um mundo regenerador, de um mundo de regeneração, mas nós vivemos ainda e talvez, talvez não, os espíritos nos dizem isso na questão 785 do livro dos espíritos que o nosso maior obstáculo é o egoísmo. E todos os defeitos, todos os vícios da sociedade contemporânea, o consumismo, o materialismo, o exclusivismo, a intolerância, são variações mais ou menos profundas desse egoísmo. Então, quando nós encontramos a ideia, quando nós falamos do reality show, a gente aborda isso no capítulo da lei do trabalho, para verificar se, será que nós estamos ali diante de um trabalho efetivo, à luz da doutrina dos espíritos, à luz das propostas evangélicas de Jesus? E a gente tenta demonstrar que, na realidade, ative, quer dizer, existem vários profissionais envolvidos ali, e são profissionais que estão exercendo a sua atividade, porque trabalho na ótica da doutrina dos espíritos é toda ocupação útil. Mas, na nossa concepção, as pessoas que ali se encontram, disputando entre si, embora reflitam essa sociedade competitiva, onde uma pessoa tenta excluir a outra, e o caminho que nós devemos fazer é o caminho inverso, porque, na verdade, o que deve prevalecer é a autocompetição, é a busca da autossuperação, como Humberto de Campos costuma dizer com muita propriedade, os inimigos da nossa paz, na verdade, residem em nós. Então, o que a gente tenta demonstrar é que aquilo ali, efetivamente, aquela disputa que acaba invadindo os nossos lares e as mentes das nossas famílias, dos jovens, na realidade, aquela disputa não é saudável, porque a disputa real é aquela disputa em que traçamos no nosso íntimo, a disputa em que buscamos nos superarmos nos desafios da vida, em superar os nossos vícios, as nossas imperfeições, e uma ferramenta fantástica para isso é a lei do trabalho, definida pelos espíritos como toda ocupação útil no propósito do bem, por outra razão que Jesus vai nos dizer que meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho, o trabalho ele é terapêutico, o trabalho ele é ressocializante, o trabalho ele é energia vital para que a gente possa continuar nesse processo evolutivo, vencendo, superando os desafios da vida, porque as pessoas quando param de trabalhar adoecem, exatamente porque deixaram de se utilizar dessa ferramenta terapêutica, pedagógica, da maior importância e aí o corpo a mente reage a essa a essa omissão a esse abandono então por conta disso é que a gente acredita que nessa perspectiva esses reality shows eles não eles não se afinam perfeitamente com a proposta evangélica e a própria proposta da doutrina dos espíritos a respeito da lei do trabalho sim, interessante é um relativo fundamental para as nossas vidas e Deus na sua infinita bondade como nosso pai e essa é uma tônica do livro também porque muito já foi dito sobre Deus as primeiras 14 questões do livro dos espíritos já trazem os elementos suficientes para que a gente possa compreender Deus como essa inteligência divina como a causa primária de todas as coisas Allan Kardec vai nos dizer que pela grandeza do efeito se reconhece a grandeza da causa e se nós olharmos tudo à volta e verificarmos tudo aquilo que não é criação do homem é criação de Deus mas eu gosto de e essa é a proposta do livro estudar Deus tal como nos foi apresentado diretamente por Jesus como pai como pai bom que mesmo diante da nossa infantilidade dos nossos defeitos do nosso egoísmo muitas vezes da nossa indiferença da nossa rebeldia é o pai que sempre nos acolhe de braços abertos como o pai da parábola do filho pródigo que é uma das parábolas mais bonitas do evangelho e que refletem os dramas das relações que a gente estabelece com Deus hoje nós saímos porque nos consideramos autossuficientes e depois verificamos um vazio existencial e aí fazemos o caminho de volta o caminho da reconexão com o pai esse pai bondoso esse pai que só ama infinitamente e a forma de amar de Deus para nós é nos dando oportunidades de amarmos também e compartilharmos com os outros um pouco desse amor infinito que ele tem por nós bacana muito bom e é um desafio né é um desafio para todos nós tratar sobre sistemas e relacionar com Deus mas antes de terminar o nosso assunto uma coisa que eu tenho observado hoje nós estamos todos conectados tanto os jovens os adultos as crianças nós estamos nas redes sociais nós estamos usando o whatsapp e nós observamos muitas vezes um grau elevado de intolerância amizades que se desfazem justamente por conta de pontos de vistas diferentes que um se posiciona por exemplo no facebook e que o outro não aceita não é e o livro trata também da tolerância não é como é que deve ser o nosso proceder como espíritas cristãos que somos ao utilizarmos essas redes na verdade abrindo um pouco a sua pergunta a gente pode entender e dizer o seguinte ser tolerante é ser caridoso e ser caridoso é o imperativo da vida porque a caridade ela deve ser o norte das nossas vidas ela deve orientar todas as nossas condutas e ser caridoso tal como entendia Jesus a caridade é ser benevolente é ser indulgente é perdoar e muitas vezes esses veículos de comunicação que são céleres e que às vezes não permitem muitas vezes não permitem que nós possamos expandir os nossos sentimentos porque a internet ela aproxima as pessoas mas também afasta ela aproxima pessoas que estão distantes fisicamente mas afasta as pessoas que estão próximas também então nós não podemos jamais deixar e por mais que a internet que as redes sociais sejam importantes sejam relevantes porque nos viabilizam conhecimento aproximam pessoas aproximam povos mas jamais nós vamos poder deixar de ter o contato pessoal o contato íntimo porque a troca efetiva do sentimento ainda é e sempre será fundamentalmente pela via do relacionamento humano não somente pelas redes sociais que também ajudam nesse processo acho que a gente pode fazer uma comparação da internet hoje do papel da internet hoje com o próprio dinheiro a internet em si e o conjunto de informações que ela viabiliza se você observar bem são são neutras você que a partir daquelas informações vai dar uma aplicação útil ou não assim como o dinheiro emano num livro também chamado dinheiro e vai dizer que o dinheiro também é de Deus porque o exemplo que ele usa é esse e parece que é bem aplicável aqui o mesmo dinheiro que financia guerras e a construção de bombas atômicas também alimenta com pão espiritual aquele que é privado do necessário então a internet vai nesse mesmo viés então ela pode aproximar mas também pode ser um instrumento deletério um instrumento de disseminação do ódio e aí entra a questão da intolerância então temos que ter muito cuidado com essa ferramenta que eu acredito que no contexto geral seja muito boa porém como qualquer coisa na vida como qualquer coisa na vida como qualquer potência deve ser utilizada adequadamente para o propósito do bem proceder do bem evoluir eu sou muito partidário eu acho que é um grande avanço e nós sabemos que aí na sequência você já está escrevendo a continuidade dessa série e o nosso próximo será Compartilhar Jesus é isso? Compartilhar Jesus é um trabalho que tem nos motivado muito também porque também estamos buscando fazer uma abordagem também sempre tendo as famílias como centro das nossas preocupações porque nós acreditamos como nos esclarece a doutrina dos espíritos como nos esclarece a doutrina dos espíritos que se a sociedade se encontra doente hoje é porque a célula fundamental dela está adoecida e essa célula fundamental é a família então se a família estiver fortalecida em torno do evangelho se a família estiver esclarecida e exercer cada um no seu papel e no seu relacionamento familiar bem exercer esse papel buscando compartilhar as virtudes do evangelho daí a ideia de analisar o que Jesus tem para compartilhar hoje conosco no século 21 acredito que a família saia fortalecida dessas reflexões desse entendimento exercendo de maneira mais responsável o seu papel eu gosto muito de uma figura de linguagem de Joana de Ângeles que ela nos diz que é importante descrucificarmos Jesus tirar Jesus da cruz da nossa ignorância da nossa indiferença do nosso egoísmo e buscar colocarmos Jesus na prática das nossas vidas e o primeiro laboratório para essa finalidade realmente é a família Horácio muito obrigada por estar aqui conosco eu que agradeço essa ímpar oportunidade estou muito feliz de estar aqui com você e nós esperamos que você volte muitas vezes e da próxima vez com certeza nós teremos também aqui conversando conosco a Diana que é a esposa do Horácio que tem muito para nos contar também nós agradecemos a você e a vocês que nos acompanham toda semana nosso programa está chegando ao fim você acompanha antes o momento cultural e nós nos vemos novamente na semana que vem fiquem com Deus e até lá o que vem Você é pingo de luar Minha bolinha de sabão É promessa, é recomeço Pedrinha branca do ribeirão De minha vida Pingo de gente é esperança Você, criança, é meu amor Pingo de gente é esperança Você, criança, é meu amor Nos meus sonhos você chegou Pirilampo em minha noite Pingo de gente Meu coração sorriu pra vida Quando você sorriu pra mim Pingo de gente é esperança Você, criança, é meu amor Pingo de gente é esperança Você, criança, é meu amor Você, criança, é meu amor Você, criança, é meu amor Pingo de gente Obrigado.